E aí gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vim dar 10 indicações de títulos que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar a gente ainda vai estar enfrentando essa pandemia, então com a orientação de ficar em casa. Então se você pode ficar em casa, por favor, fique em casa. E se você não pode e precisa sair pra trabalhar, tenta sair só quando necessário, só pra trabalhar mesmo. Vamos tentar nos unir, né, pra conseguir fazer essa crise, essa pandemia, passar o mais rápido possível. Vamos fazer a nossa parte e não vai faltar entretenimento, não vai faltar coisa pra fazer dentro de casa. E com esse vídeo eu quero ajudar vocês com 10 indicações se você assina o Kindle Unlimited ou se você pensava em assinar, talvez tenha visto esse momento como o momento certo pra aproveitar. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra como assinar, você pode fazer 30 dias de teste grátis. Então aí ó, você não precisa ter o Kindle, você só precisa ler pelo computador ou pelo celular ou em algum tablet que você tiver. E tá tudo certo, então por favor, vamos fazer a nossa parte. Eu vou tentar dar algumas dicas pra vocês. E são 10 títulos bem diversificados que é pra todo mundo conseguir achar pelo menos uma indicação que faz sentido, uma indicação legal. Então vamos lá. Pra não ficar um vídeo muito grande, eu vou passar bem rapidinho por esses 10 títulos e eu vou deixar o link de todos aqui. Então se você quiser ler a sinopse, se você ficar curioso, vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? O primeiro que eu escolhi é O Sol e o Peixe, da Virginia Woolf. E ele é uma coletânea de nove prosas poéticas da autora. Então tem um pouquinho falando sobre cenários de Londres, algumas prosas mais reflexivas. É uma boa oportunidade pra quem ainda não leu nada da autora, tem um pouquinho de contato com alguns dos contos mais aclamados dela, né? Então vale a pena dar essa conferida. Ele é um livro curtinho aqui, ele tem 112 páginas, então é um livro pra ler assim, em uma sentada, sabe? Você tira algumas horas do seu dia pra ler, você provavelmente vai conseguir ler esse livro todo, porque ela tem uma linguagem bem dinâmica, assim, então quem quiser conferir, eu sugiro O Sol e o Peixe. E é uma literatura, né? Um clássico. E pra quem quiser ler mais livros escritos por mulheres, fica aí uma indicação da Virginia Woolf. Outra indicação é O Papel de Parede Amarelo. Ele é da mesma autora do Terra das Mulheres e foi um livro que eu li ano passado, os dois na verdade. E eu gostei muito, eu li primeiro O Terra das Mulheres e aí eu fui procurar mais da autora e eu acabei caindo no Papel de Parede Amarelo, que é considerado uma referência na literatura feminista. Na verdade ele não começou assim, ele começou meio conhecido como um conto de terror, suspense, e acabou virando, depois que as pessoas começaram a revisitar a literatura de algumas autoras do século anterior, ele virou uma referência porque ele mostra um pouco do aprisionamento mental e psicológico e emocional que as mulheres passam muitas vezes, principalmente no século passado, que elas não tinham vários dos direitos que a gente tem hoje. Então ele também é um conto, ele é pequenininho, ele tem 112 páginas também, se eu não me engano. Mas assim, você também lê ele de uma vez e é muito boa a escrita, é bem envolvente, ele é bem intenso mesmo, você quase enlouquece junto da autora. Não é aquele livro leve, então não é aquele livro que você vai ler e se sentir super relaxado, mas com certeza é um livro que vai te prender, vai te fazer questionar, porque você não sabe mais o que é real e o que não é real, se ela realmente está louca ou se ela está vendo tudo aquilo, então acho que a não-ficção e a ficção se misturam um pouquinho nesse livro e rende algumas reflexões bem legais, então também se você quer uma leitura bem rápida, eu recomendo O Papel de Parede Amarela. Outro livro que está disponível no Kingdom Unlimited é o Vulgo Grace, ele é da Margaret Atwood, a mesma autora de O Conto da Ais, Testamentos, e quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal sabe que Vulgo Grace, aqui é a edição física, é um livro que está na minha lista de livros que eu quero ler há muito tempo e toda vez eu tento colocar ele na minha TBR, mas eu nunca consigo ler. Ele é um pouquinho grande, ele tem 520 páginas, mas ele é um suspense e inspirado numa história real de uma empregada doméstica no Canadá que foi julgada e condenada por ter assassinado o seu patrão e a governanta, então a Margaret Atwood, ela traz um pouquinho para a ficção e é bem forte também, eu já ouvi falar disso, e só por alguns trechos que eu vi realmente parece ser bem envolvente, então nem é o tamanho que me assusta não, eu gosto muito de calhar maços, é só porque eu acho que nunca consegui mesmo juntar a oportunidade de ler o livro com a minha TBR, enfim, mas está no Kingdom Unlimited e eu pretendo muito em breve finalmente concluir essa leitura e chegar aqui e falar, pronto, gente, finalmente li e fazer uma resenha ou trazer um comentário, mas enfim, está disponível no Kingdom Unlimited para quem quiser e a Margaret Atwood, do pouco que eu já li dela, eu amei, então eu sei que não vai me decepcionar ainda mais porque é um dos livros mais premiados da altura. Outro livro que está disponível no Kingdom Unlimited é As Brumas de Avalon e ele é um pequeno, enorme calhamaço, ele tem quase mil páginas, então eu fiquei feliz, assim, de ter ele no Kingdom Unlimited, porque eu não sei se seria um livro que eu compraria nesse momento e me julguem, mas eu nunca li As Brumas de Avalon, então eu fiquei feliz de ver o que ele tem no Kingdom Unlimited, porque não é o tipo de literatura, de leitura que me atrai tanto, então eu fiquei feliz de ter a oportunidade de ler ele de graça, né, pagando a assinatura, você pode ler ele, e eu acho que compensa demais a questão da assinatura, porque esses livros geralmente não são livros baratos e a assinatura do Kingdom Unlimited é R$19,90 por mês, então você leva contos, igual eu mostrei do papel de parede amarelo, mas você também leva esse As Brumas de Avalon, então, para quem, igual eu, sempre quis ler, sempre ficou curiosa, então está disponível no Kingdom Unlimited, é a sua chance, você aproveita, se você quiser aproveitar esses dias em casa para ler de uma vez um livro enorme, já riscar uma meta de leitura do ano, enfim, As Brumas de Avalon, ele está na minha lista dos 10 livros, que eu já tenho, porque você pode ter até 10 livros do Kingdom Unlimited, no seu Kindle, ou na sua conta, enfim, e ele eu já baixei, então, então quem sabe nas próximas semanas ou meses ele seja uma das minhas leituras e apareça na minha TBR, né, e não sei se faz muito sentido, mas se vocês tiverem curiosidade, ou se vocês quiserem saber quais livros eu tenho no meu Kindle, incluindo esses 10, né, no Kingdom Unlimited, deixa aqui nos comentários, e só se vocês acharem que faz sentido. Outro livro que eu achei no Kingdom Unlimited, e que eu fiquei bem feliz, porque era um livro que eu estava querendo comprar há algum tempo, é o Marvel Comics, A História Secreta, então, para quem é fã de quadrinhos e para quem é fã de livros de não ficção, eu acho esse livro uma ótima indicação, porque você pode saber um pouquinho mais dos bastidores, da empresa Marvel mesmo, como virou um império que é hoje, como está nos games, no cinema, na série de TV, em desenhos animados, nos quadrinhos, na literatura, porque agora a gente já tem as histórias de quadrinhos sendo adaptadas para livros mesmo, com texto corrido. A Novo Século tem feito esse trabalho, e eu estou achando um trabalho bem legal, eu já li alguns, Então, é um livro para quem tem curiosidade de saber um pouquinho mais das histórias dos roteiristas, da criação de alguns dos personagens que a gente tanto ama, e da construção de um império mesmo, que é o que a Marvel virou essa empresa hoje global. Então, é uma leitura que... Ele também foi um dos livros que eu baixei nos meus 10, eu tive que tirar ele para trocar por outro que eu queria ler mais urgentemente, mas ele ainda está disponível, então, muito em breve, assim que eu for acabar as leituras, eu vou voltar com ele de novo. E para quem está procurando um thriller para ler nesse tempo, eu achei também aqui, A Mulher na Cabine 10, da Ruth Ware, acho que é assim que fala o nome dela, não sei, ele tem 320 páginas, e é um suspense bem estilo Agatha Christie, e ele se passa, na verdade, em um navio, quando uma jornalista, ela está viajando, e ela vê um corpo sendo jogado, ela ouve um grito, e ela vê um corpo sendo jogado de fora do navio. Mas a questão é que não tem registro nenhum de uma pessoa na cabine do lado da dela, que foi onde ela escutou o grito, e não tem, de acordo com a lista deles, não tem nenhum passageiro faltando. Então, ela tem que passar a viagem tentando entender se aquilo foi tudo da cabeça dela, que já estava carregando alguns traumas, ou se, na verdade, tem um assassino à solta naquele navio. Então, é um thriller que eu vi muita gente falando dele, na época que ele saiu, mas eu nunca peguei para ler, então, eu acho que eu vou aproveitar esses próximos dias, eu vou ler, porque eu estava querendo, né, um suspense. Então, essa é uma indicação para quem gosta de suspenses, e A Mulher na Cabine 10 parece ser bem interessante. E, para quem não sabe, eu estou com um projeto de leitura esse ano, de ler mais clássicos, e ler mais clássicos de graça, e isso inclui tanto alguns livros que eu já comentei, que estão disponíveis de graça mesmo, sem o Kingdom Unlimited, quanto os livros incluídos no Kingdom Unlimited. Quem ainda não conhece esse projeto de leitura, e essa é a minha meta literária, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo que eu falo um pouquinho sobre isso, e o post que está lá no blog, que eu falo mais completo sobre isso. Mas tem um clássico também, além de números que estão disponíveis no Kingdom Unlimited, que é o Madame Bovary. Ele não é um livro muito grande, ele tem aqui 336 páginas, então eu acho bem ok de ler, mas eu já ouvi falar que ele não é um livro tão dinâmico, tão tranquilo de ler de uma vez, sabe? Então eu acho que talvez esse seja um livro interessante para ir montar uma tibial mais dinâmica, para ir revezando leituras, que é o que eu gosto de fazer um pouco com os clássicos. E acho que um dos pontos fortes do livro, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi falar, é a própria protagonista, então eu gosto de ler livros que tenham mulheres no papel de protagonistas. E como esse é um clássico, eu acho interessante observar a criação de personagem antes e agora, enfim, para quem gosta de clássicos em geral, o Madame Bovary é um que muita gente recomenda, então eu espero ler ele muito em breve também, esse ano com certeza eu vou ler, só não sei se vai ser por agora, mas eu fiquei mais feliz de ver que ele está no Kingdom Unlimited, então eu vou poder incluir ele, né, no meu projeto de leitura. Para quem nunca leu Harry Potter, todos os livros da série estão no Kingdom Unlimited, então assim, essa é uma oportunidade bem legal, porque a edição que eles estão disponíveis no Kingdom Unlimited, é uma dessas últimas edições que a Roku lançou, com capa dura, e que tem uma textura, que parece um tecido, sabe? Não sei se vocês já viram na livraria, mas é bem bonito, e todos da série estão disponíveis lá, então se você ainda não leu Harry Potter, corre lá para ler, você pode ler o 7 de uma vez. Então essa é a minha outra indicação, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é para quem ainda não leu, é um livro que também dá para ler de uma vez, dá para você engolir o livro em um dia, e você com certeza não vai se arrepender. E se você está numa vibe um pouco mais introspectiva, mais reflexiva, buscando um livro para refletir um pouco mais a respeito, tanto de você, quanto do lugar que a gente ocupa nesse mundo, e aproveitar essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, para entrar um pouquinho e para tentar refletir um pouco mais, eu indico 108 contos e parábolas orientais da Monja Coen, então ele também é um livro razoável, ele tem 240 páginas, mas são 108 contos e parábolas, que vão te trazer um pouco de reflexão, um pouco de questionamento, te trazer um pouquinho para dentro, e eu acho que nesse momento é uma coisa que a gente poderia muito aproveitar, então eu já tenho outro livro da Monja Coen, que esse eu comprei, e eu quero muito começar, e eu acho que eu também vou aproveitar esse tempinho para começar a ler esses contos e parábolas, porque realmente eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento ao máximo para fazer algo bom, para tentar, quando isso tudo acabar, tirar mensagens positivas, e enfim, de uma situação difícil, então fica aí minha indicação, 108 contos e parábolas orientais. E por fim, minha última indicação, se você assistiu até aqui, você com certeza, se você acompanha o canal, você já me ouviu falar da minha autora favorita, e da minha saga favorita, que é a Irmandade da Adaga Negra, e o primeiro livro, Amante Sombrio, assim como vários outros, na verdade, da série, está disponível no Kingdom Unlimited, Amante Sombrio, da J.R. Ward, está no Kingdom Unlimited, então, essa é a sua chance, se você quiser entender por que eu gosto muito dessa série, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também, o link de um post do blog, que eu escrevi, explicando um pouquinho sobre esse universo da Irmandade da Adaga Negra, sobre o que falar a série, coloquei a ordem de leitura lá, se você quiser saber, porque já são 18 livros, no mínimo, tem mais, porque tem os spin-offs, tem, enfim, outros livros do universo da série, então, vou deixar aqui na descrição, para você entender um pouco mais, mas, fica aí essa minha ótima notícia, quando eu vi, eu fiquei super feliz, que os livros estão disponíveis lá, então, você começa por Amante Sombrio, que é o primeiro, e não se deixe levar pela capa, eu sei que tem muita gente que tem preconceito, com esse tipo de capa de livro de romance, mas, vai por mim, mas, enfim, tira esse preconceito, você vai gostar de Amante Sombrio, tá bom? Apesar da capa que está aqui, mas, você vai gostar, ou, pelo menos, dá uma chance para essa série, que é a minha série favorita de todas, então, vou deixar aqui na descrição, o link do livro, e o link de todas essas informações, que eu falei. E é isso, essas foram as minhas 10 dicas de livros, para ler no Kingdom Unlimited, tem um vídeo que eu já fiz, eu não sei se todos os livros, no outro vídeo, ainda estão disponíveis, eu vou deixar aqui na descrição, o link desse vídeo, se você quiser mais dicas, então, já vai ter uma gama aí, de opções para você escolher. E, como eu falei, eu espero que estejam todos bem, eu espero que a família de vocês esteja bem, e que a gente cuide, não só de nós mesmos, mas das pessoas que a gente gosta, e das pessoas que a gente tem contato indiretamente, eu acho que, essa crise, é um grande teste de empatia, então, vamos fazer valer, né? E, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, manda esse vídeo para alguém, que você acha que faz sentido, que você acha que vai gostar de receber essas recomendações, e até o próximo vídeo. Tchau!